Os Pensamentos Já nem se lembras do teu primeiro amor E da casa do Senhor, onde fostes tão feliz E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Da igrejinha em que você cantou Ó, com o cego eu andei E perdido varrei Longe, longe do meu Salvador Neste momento de emoção Tu irás chorar Com saudade vai se lembrar Do teu lar paternal Ao meu Deus Eu oro e sempre peço Que através do meu louvor Ele possa te tocar E quando então esta canção no rádio tocar Certamente você vai lembrar Da igrejinha em que você cantou Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Que eles irão cantar Você dizendo Sofri muito longe do meu lar Eu não quero nem me lembrar Perto de Deus Perto de Deus Quero sempre estar Meu Deus Certamente você vai lembrar Certamente você vai lembrar Eu não quero nem me lembrar Eu não quero nem me lembrar